Hoje, nove e meia da manhã, a alegria vem com a corda toda em Bambu Luar, porque vai rolar a estreia das loucas atrapalhadas de Bigode e Bicudo, uma dupla que é o bicho. Você vai curtir ainda muita ação com Rocket Power, o Máscara e Power Rangers na Galáxia Perdida. Hoje, nove e meia da manhã, em Bambu Luar.